Lá, 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 lá... Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava com alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Toda mais tenho saudade daquele tempo Eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus